Música 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 Já está a filmar? Então sejam bem vindos mais uma vez ao meu canal. Bruno Dias Personal Treino Não se esqueçam de subscrever Deixar o vosso like e partilhar o vídeo Hoje vamos falar de um tema Que muitos de vocês têm dúvida E eu vejo aqui no ginásio Que muita gente usa o 5 Musculação Afinal deve-se Ou não se deve usar o 5 Musculação É o que nós vamos saber a seguir Só beber aqui o meu café Já agora Se vocês não têm um pré-treino à mão Um ótimo estimulante Tanto para estudarem como para treinar Cafeína Do meu café encontrando-vos no meu gabinete Até já Já estão a filmar? Vocês hoje estão para me apanhar Despervenido Então Já vi o meu café Já estou aqui Baterias carregadas Vamos então falar do assunto de hoje 5 Musculação Deve-se ou não se deve usar? Para quem não sabe Sinto Musculação Tenho aqui um exemplo E vocês já devem ter visto Quem treina no ginásio Há quem usa o cinto Todos os treinos por retina Há quem usa só Quando estão a fazer exercícios compostos Em que levantam mais cargo Um agachamento Peso morto Remadas Etc Então Para que serve o cinto de musculação na teoria? O cinto de musculação na teoria Serve para vos dar mais estabilidade Para vos proteger Mas Será que se deve usar? O que é que acontece? Quando vocês Metem o cinto de musculação Ele Tem a função De substituir Os vossos músculos do corpo Os músculos estabilizadores Vocês Quando estão a fazer exercícios Com muita carga Os vossos músculos Principalmente da zona do corpo São muito recortados E O cinto Ao usarem Vai estar a fazer o trabalho Que devia de ser feito Por esses músculos Então Qual é a conclusão Que nós chegamos? Se devemos ou não Podemos usar o cinto Se vocês usarem o cinto Os músculos Não vão ser recortados Se vocês não estão a recortar Os músculos estabilizadores Eles não desenvolvem Vocês estão a desenvolver Os outros músculos A trabalhar Ou seja No agachamento Etc Como se tivessem a potenciar As extremidades E depois Estão a criar ali Um ponto fraco Porque o vosso corpo Que é a zona central do corpo Não é apenas o abdominal Mas toda a zona do sóio pélvico A zona lombar Etc Os multifílios Os perifurais Os perifurais Todos os músculos adjacentes E quando vocês Treinam o seu cinto Toda essa musculatura é recortada Vocês desenvolvem num todo Ao usar o cinto Essa zona O cinto Faz o trabalho dos músculos estabilizadores Criando aí um ponto fraco O que é que acontece? Vocês depois Estão habituados a treinar com o cinto Calham Um dia Não treinam com o cinto Vão fazer com Uma carga elevada E Essa zona é fraca Ou um ponto fraco O risco de lesão É muito grande Ou seja De hérnia discal Hérnia abdominal Inguinal Etc Porque o vosso corpo Não está habituado A fazer o esforço Ao meter o cinto É como se adormecesse aquela área Mas Então Para que é que existe o cinto de musculação? Por que é que tanto a gente usa? Então Vamos lá Desmiuçar aqui Um bocadinho Se eu acho que o cinto de musculação Deve ser usado ou não Vou ser sincero Para hipertrofia Não concordo com o uso do cinto Porque Não estamos a trabalhar com cargas máximas Estamos a trabalhar com cargas extremo máximas E o objetivo Ao fazermos hipertrofia É desenvolvermos o nosso corpo no geral A ganhar volume E Termos uma harmonia muscular Ou seja Desenvolver o corpo num todo Quando é que se Acho que se justifica o uso de cinto de musculação? Eu acho que se justifica Em atletas de powerlifting Porque um atleta de powerlifting Levanta cargas perto de um RM Ou seja Da carga máxima que conseguem levantar Principalmente Nas provas Por isso é que vocês veem Aqueles atletas Que têm muita massa Muscular Muita força Não são muito finitos Mas usam o cinto Mas usam o cinto Porque eles vão levantar Cargas extremamente enormes Que levam o corpo deles ao limite E como É só Naquela fase De prova Ou então Quando estão num treino Um atleta de powerlifting Faz muitas vezes Um atleta de powerlifting Faz muitas vezes treino de força máxima Com RMs bem altos E Nesses casos Justifica-se Agora Num treino normal Ou ainda pior Usarem todos os treinos O cinto de musculação Não façam isso Devemos ou não usar o cinto A minha resposta Para nós No geral É não Entretanto Surgiu mais Uma questão Que eu vou aproveitar Não Não tem comparação Com o cinto de musculação Mas é algo Principalmente As senhoras usam Nesta altura A cinta modeladora Meterem a cinta A apertar À volta da barriga Devemos Aliás Podemos Ou não Podemos usar a cinta Então Vamos lá Desmiuçar A questão Vocês colocam a cinta Porque é que À partida As pessoas em geral Também há homens Que isso não é só as mulheres Mas é mais Problemas as mulheres O que é que pensam Vou usar a cinta Para diminuir a minha cintura Para Queimar mais gordura Nesta zona abdominal Então Lamento dizer-vos Que Ao usarem a cinta Não vão queimar gordura Localizada na barriga Isso não acontece Nós quando perdemos gordura Primeiro Temos que adequar a alimentação Ao nosso objetivo Segundo Ao fazermos o treino Não existe um treino específico Para queimar gordura Numa área localizada E terceiro O que é que a cinta vai fazer A cinta Vai De pontos negativos Vai comprimir os vossos órgãos As vossas bichas O que não é saudável Já há de si E Vai sobre aquecer esta zona Vocês vão transpirar mais Mas suor Não é gordura Nós não transpiramos gordura Suor é um mecanismo do corpo Quando tem sobre aquecimento Para arrefecer o nosso corpo Vai acontecer a desidratar esta área Se Vão afinar a cintura Não Não vão Ao tirarem a cinta Vossa barriga Vai voltar ao mesmo estado Não vai A única coisa que aconteceu Suou mais Sobre aqueceu aquela zona E Tem o perigo De vocês estarem a fazer exercício Com as vistas comprimidas Que é algo que não Não deve acontecer Não é saudável Com isto Espero que tenham esclarecido as vossas dúvidas Não Não devemos usar a cinta modeladora Pois não existe qualquer benefício No saúde Isto não traz benefício nenhum Apesar de ser bastante publicitado Vão estar-se simplesmente A comprimir as vossas bichas A pôr em risco a vossa saúde A aumentar a vossa tensão Porque existe uma compressão enorme Então as novas cintas que aparecem no mercado São cada vez Mais apertadas E São publicitadas Como dando aquela cintura de vespa Isto não acontece Nada a substituir o treino E a alimentação Correta Conceito o vosso objetivo Já sabe Treino de força Para vos dar massa muscular E a alimentação Seja Para ganhar massa muscular Seja para a definição Em que vai obter os resultados Nunca perdemos gordura Numa área localizada Perdemos sempre no geral A vossa questão está resolvida É tudo por hoje Não se esqueçam Subscrevam o canal Bom dia Espero-se no treino Deixem o vosso like Ajudem o canal a crescer Que eu estou aqui Para vos ajudar a crescer Com o meu conhecimento E Ainda não vos tinha dito Vou começar a gravar no futuro Um videoblog Para vocês acompanharem mais o meu dia-a-dia Que estreitámos a nossa relação Fica à vossa espera E partilhem com os vossos amigos Espero que tenham gostado do video Vai sair ainda mais outra esta semana Muito obrigado